E mais uma informação, uma notícia urgente agora aqui no Jornal da Manhã. Um tiroteio nos Estados Unidos dentro de uma boate gay deixou cinco pessoas mortas. O editor de Internacional da Jovem Pan, Bruno Caniato, traz pra gente os detalhes. Oi Bruno, bom dia. Bom dia pra você, Vitor Paula e quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Bem, esse ataque ocorreu na cidade de Colorado Springs, no estado americano do Colorado, e deixou 18 pessoas feridas, além das cinco vítimas fatais que você mencionou. A polícia local relatou que os primeiros chamados de emergência começaram a chegar por volta da meia-noite, aqui no horário de Brasília, por volta das quatro da manhã, e que um suspeito já foi identificado e está em tratamento. A polícia não esclareceu se esse suspeito foi ferido por um agente policial, ou se foi na confusão do tiroteio, nem se ele está entre os 18 feridos que foram mencionados. Também não foi esclarecido que tipo de arma ele teria usado. Mas a própria boate, o Clube Q, publicou nas redes sociais que, na opinião da boate, foi um ataque sem sentido e um ataque motivado pelo ódio. Embora a polícia ainda diga que é cedo pra falar em crime de ódio, já existem veículos aí remetendo ao ataque de 2016 que ocorreu em Orlando, na Flórida, também num clube gay, que deixou 49 pessoas feridas, e até hoje é o atentado mais letal da história dos Estados Unidos, e infelizmente é um tipo de caso que vem aumentando, vem se tornando cada vez mais comum nos Estados Unidos. A gente continua acompanhando esse incidente bem lamentável, que tem se tornado muito comum, e nós voltamos a qualquer momento aqui ao longo da programação com mais informações. Volto pra você, Victor. Perfeito. Obrigado, Bruno. A gente segue em contato. Até mais.